No dia 9 de novembro, cumprimos mais uma vez com o mandamento de Jesus Cristo. As pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus nas igrejas das Rujinais, Faro e Albafeira e também os irmãos da Igreja de Espanha, foram batizados nas águas na Igreja de Faro. Assim começaram com muita alegria a sua caminhada com Jesus. Fiquem com alguns momentos. Eu só quero ser feliz contigo, Jesus. Eu sou mais que vencedor e é tão bom vencer. Eu sei que hoje algo de bom me vai acontecer. Eu sou mais que vencedor e é tão bom vencer. Eu sei que hoje algo de bom me vai acontecer. Por isso eu canto Mesmo que venha a tribulação Eu sou mais que vencedor e é tão bom vencer. Eu sei que hoje algo de bom me vai acontecer. Eu sou mais que vencedor e é tão bom vencer. Eu sou mais que vencedor.